Na tarde de ontem, chuva forte provocou vários pontos de alagamento e agora o repórter Carlos Vilela tem mais informações. Ele está ao vivo da Avenida João Naves de Ávila, com toda a nossa equipe transmitindo ao vivo aqui pelo Linha Dura. Carlos Vilela, boa tarde. Boa tarde, Pimenta. Boa tarde para você ligado na Linha Dura. Você vê imagens aí da área central da cidade, inclusive também de como está o tempo nesse início de tarde aqui em Uberlândia. Olha, o céu está não só parcialmente nublado, mas bastante nublado. A temperatura agora batendo na casa dos 28 graus e a perspectiva de chuva é grande para o dia de hoje, conforme o clima-tempo de Minas. Pimenta, por que estamos nesse lugar aqui? Aqui é um dos pontos tradicionais, vamos dizer assim, né? Se pode dizer tradicional, mas comum de acontecer alagamentos na cidade de Uberlândia. Alagamentos, é verdade. Complica a vida de quem vai e volta para o trabalho. Esse cruzamento aqui da João Naves com a Anselmo. É claro que o escoamento é muito bom, mas na hora de pico da chuva, ou do temporal, complica um pouco. E nós estamos também com a secretária anti-drogas e defesa social, doutora Flávia Carvalho, que é também coordenadora da defesa civil de Uberlândia. Agora há pouco aconteceu uma reunião com a coordenação de defesa civil. Mas outra reunião já havia acontecido ontem para apresentar aí o novo grupo e traçar as metas. Boa tarde, doutora. O que foi apresentado para o prefeito? Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos vocês que estão em casa. Ontem nós fizemos a primeira reunião, né, já com todos os membros efetivos do PEP, que é o plano de emergência pluviométrico. Nós estamos trabalhando nesse plano desde o primeiro dia do nosso mandato. E o que ele fala? Ele fala sobre a prevenção, ele fala sobre a atuação e da importância da integração de todos os órgãos, né, governamentais, não governamentais. Então estão incluídos os secretários das principais secretarias envolvidas, como trans-transporte, meio ambiente, serviços de desenvolvimento social. Então, assim, vários setores. Serviços urbanos, né, que é muito importante também. Mas nós temos uma integração muito grande com o Batalhão do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, o Laboratório de Climatologia da UFA. Então são vários órgãos envolvidos. Depois posso estar passando para você direitinho. E ontem foi assim, nossa primeira reunião, o decreto já havia sido feito desde o dia 7 de janeiro, então já estava tudo sob controle. Mas ontem foi uma reunião de apresentação e tudo. E de repente caiu aquele temporal. E aí caiu o temporal. Olha só. E aí que bom, nós já estávamos todos preparados, cada um a devidos postos, com o pessoal na rua, para poder trabalhar pelas vidas da nossa cidade. Acho que isso é o mais importante, né? A gente já está prevenido, antecedendo um evento que você não pode evitar que aconteça. Nós não podemos evitar que a chuva caia, que aconteça os alagamentos, que venham as tempestades. Mas nós podemos amenizar o dano que isso causa para a nossa sociedade, principalmente no quesito vida, né? Doutora, qual foi a região mais afetada ontem e que pode acontecer de ser afetada de novo, se existe já esse estudo também? Ontem nós tivemos aproximadamente 40 milímetros de chuva. Nós tivemos alguns pontos críticos no Morumbi, região aqui perto, em torno do Camaro. Alguns pontos aqui na Anselmo também. Mas assim, não foi nada tão crítico. Não tivemos vítimas, não tivemos nada que fosse irrecuperável. Tudo o que aconteceu, caíram duas árvores, o corpo de bombeiro já foi lá, já removeu ontem mesmo. Então, todas as ações já estão sendo remediadas. Onde houve inundação, dentro de comércio, dentro de residências, o DMAI foi, já fez a limpeza também. Então, acho importante que as pessoas saibam que nós estamos preparados para ajudá-los. Mas que mais importante do que nós estarmos preparados é você fazer a sua parte para ajudar a cuidar da sua vida, da vida da sua família. Como assim, doutora Flávia, o que eu posso fazer? Você pode evitar jogar os lixos na rua, você pode não enfrentar as áreas de alagamento. Às vezes você está com pressa para buscar o menino na escola ou na casa de alguém. Nossa, eu não posso esperar? Pode esperar. Porque se você for enfrentar uma área de alagamento, o que vai acontecer? Pode ser que você fique ali. Então, vamos respeitar, porque a imprudência, ela traz mais transtornos do que a própria chuva. É a defesa civil trabalhando também no aspecto preventivo. Então, vamos lá.